Olá a todos, eu sou Leonardo Maruto, sejam muito bem-vindos ao canal Leo Maruto Play, trazendo para vocês mais um dia de pagamento com as movimentações do dia 11 de junho. É importante vocês entenderem todos os pagamentos e as situações de alguns benefícios. Antes de passar, peço para você deixar um gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. A gente sempre está trazendo informações atualizadas do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais. Então gente, é o seguinte, para você que é autônomo, para você que é MEI, desempregado, invisível, tem o cadastro e não recebe nenhum benefício do governo, vai estar disponível para vocês o saque para os nascidos em agosto. Você que recebe R$150, R$250 e R$375, você pode fazer o saque nas lotéricas da Caixa ou na Caixa Econômica Federal. É importante vocês entenderem que esse é o saque da segunda parcela. Para quem é beneficiário do Bolsa Família, a terceira parcela só vai estar disponível a partir do dia 17. E para autônomos, MEIs, desempregados, invisíveis e quem tem o cadastro e não recebe, só vai estar disponível o auxílio emergencial a partir do dia 20 de junho, para quem for nascido em janeiro. E nos dias seguintes, eles vão pagando os restantes dos beneficiários. Se você tiver alguma dúvida, você deixe nos comentários, que assim que for possível, a gente vai te responder. É importante vocês prestarem atenção nas informações. Então hoje, dia 11 de junho, liberado o saque para os nascidos em agosto do auxílio emergencial. Mais informações eu trago para vocês. Até a próxima.